Olá galera, boa tarde, e aí tudo na paz, tudo beleza? É isso aí, aqui é o Matheus Serrera de Cabo dos Barulhos SB É isso aí, vamos aí galera, mais uma entrevista com mais um grande parceiro nosso É isso aí, é isso aí, a bola do Caio, a passeio de 4, 17, 20 L, carro 39, 03 da Canto, professor, primeira entrevista aí, se inscreva no canal, deixe seu like, curte o Combastire, é isso aí. Muito obrigado, meu amigo, Saulo Suécio, é isso aí, vamos contar um pouco da realidade aí, da história dele aí, né, durante os momentos aí que ele teve aí no grande Robben. Bem-vindo, Saulo, bom quartelho pra nós aí, vamos que vamos. Três anos, senhor. Quanto é de motorista? Ah, de uns 17 anos com motorista. 17, bom tempo, hein? 17 anos, hein? Foi, quando, esse foi desde criança, desde pequeno, você queria ser? Isso, na verdade, desde pequeno. Desde pequeno, você? É isso aí, e desde criança você gostava de um Então você acompanhava muito os motoristas, então como que era o esquema, como era a parte toda e assim por diante. Essa aqui foi a sua primeira empresa que você trabalhou ou foi outras? O transporte coletivo é a primeira. Então começou desde os 11 anos foi a primeira do transporte coletivo. Como você tem 17 anos de transporte, de motorista, faz um tempo então, é o conceito que você já está aqui na roda. E qual foi o seu primeiro carro de escala aqui na Campo do Zoro? Eu vou lembrar agora que eu fui 11 anos. 11 anos. Quando você começou na atual, repete o prefixo de R$ 619. R$ 619, você não me engano é R$ 36. Não, é R$ 38, na verdade. A atual é R$ 38. É, atual é R$ 38. R$ 38, R$ 609. É, mas não lembro se era, era o micrão. Era o micrão. Ah, você era o zero do Buscaz. Então você começou nos Buscazinhos. Nos Buscazinhos. Urbano Luz Plus, né? Isso. Nossa, você recebe de saudade dele? A gente estava ali lá, o alto daquela linha. A gente estava ali lá, o alto daquela linha, r$ 269 aqui. Foi no 38, R$ 69. Que era o Buscazinhos, nos Buscazinhos, em BF 14 e 18. São 14 e 18, não foi? Isso. E os te recebe de saudade? Há 11 anos, né? Você ficou. Um ano e pouco daquela linha, você disse? É, andu há quase o alto daquela linha. Ah, sim. Existe bastante gente para desenhar, hein. Ah, bastante gente, né? Ah, e os te recebe de saudade? O pessoal lá, o pessoal do Micrinho, né, que faz a linha lá, a linha, né, 253. O pessoal do ponto final lá, do Jardim Acácio lá. Ah, você tem saudade. A gente faz a linha aqui lá, pessoal. Mesma amizade, né, fez uma amizade boa. Beleza. E outra coisa, depois que você vem pra cá, você tá no 3154 pela manhã na linha do Vila Nisse. Você tem saudade também? Olha, é assim que eu venho, hein, era na linha 700, né? Isso, 700. 5 mil, é, 5 direitos, 5 direitos, 5 direitos, 5 direitos saudades naquele 3154, que é a primeira vez que eu vi você, né. Mesmo que faz um bom tempo que eu venho. Depois você veio pra 812, você trabalhou com a Jerusa, uns tempos atrás, a loira, você lembra dela também? Eu lembro, mas ela não era o meu comprador. Não, não era não, era o comprador, motorista do Thiago. O Thiago tava de férias ainda. Qual beleza. Isso, é. O cobrador. A bela 8, você tem que ter 2, dá de 2, 5 direitos. Ah, a bela 8. A bela do Bocimbozinha. É, era do Paulinho, né, mas foi o Bocimbozinha, né. A bela 8 era do Claudinho, depois ele foi pra outra, quando o Rodrigão saiu. Isso, é, porque agora o Rodrigão tá de manhã, né. Então, vamos que vamos. Não, o Rodrigão foi pra Bahia. Ah, foi pra Bahia. Ah, sim. Lembra dele? Mais ou menos. Foi na tabela, foi um cordão grandão. Saiu da tabela 1, aí o Paulinho assumiu, porque hoje o Claudinho tá. Foi na tabela 8, aí depois demorou, acho que meio do ano, não foi. Aí eu mudei pra tabela 6, o Claudinho saiu, e eu fui pra tabela 6. Ah, sim. Na tabela 6, acho que era 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 8, 7. É, eu vou ser o 8, 7, porque o 8, 6 era do Rogério. É isso aí, sim. Hoje eu gosto de estar com a tabela 3. Sabe você andando de Apache de 4 agora? Isso. Tabela 3 é uma tabela boa? Boa, é uma boa. Tá certo, é isso aí. É, então é isso aí, galera. A parte da Pan, andando de Apache de 4 aí, né. Carceiro Saulo, Suécio. Primeiro entrevistado da Campo dos Olhos aqui, hein. É isso aí, galera. Mas vai estar o vídeo lá no canal. O Sal vai estar bem com a mãozinha, hein. E aí, mas é só família... Oi? Legal, eu tenho uma coisa aí na minha parte que tá um esportado. É, dá umas coisas aí, não de boa. É, irmão. Então, é isso aí. É um carro bom, um carro da hora bem bacana, né. Daorinha trabalhando com esses carros. E hoje você gosta muito dessa provisão? Hã? Hoje você gosta muito dessa provisão? É, já tem que cruzando, né. Já costuma, né. Exatamente, né. É, com certeza. É isso aí. Sua palavra de mensagem para aqueles que querem entrar na roda por um dia. Olha, vai firme, vai foda aí. Não existe não, não. Luta que você consegue, entendeu? Luta, acreditar, tem a fé, correr atrás. É, e troca, troca, tira parte, depois troca. Hoje eu tenho minha categoria aí, já tem mais dez anos já. É, olha só, galera. É isso aí, galera. É isso aí, tem que correr atrás. Vai passar de curso. Vamos, vamos ficar aqui, galera. Rapidinho aqui. O que é que chama isso aqui? Pra nós. É libertina veicular. Ah, tá. Comprimizar combustível, é. Troca de marcha. É, evitar, ficar com o pé da NBA. E vai, vai, vai. E vai, vai. E vai, vai. E vai, vai. Pra fiscalizar o profissional. Aperfeiçoamento do motorista também, né? Tito, aperfeiçoamento do motorista, né? É, uma, é, esse, positivo aqui. E, João, vem correr atrás, correr atrás e, lá na frente, o dia alcança. É, não existe o que você quer, o que você consegue. Exatamente. É o destino mesmo. É isso aí. É isso aí, galera. Encerramento da bordo do carro 3903. A apiação Campo dos Ouros. É isso aí. Parceiro Saulo, muito obrigado. O canal Mateus Campos agradece. E, vamos que vamos. É isso aí, galera. Um forte abraço. Encerramento aí. Com Saulo Suécio. No comando. E é isso aí, galera. Encerramento aí do carro 3903. A gente vai receber a minha escola. Saulo Suécio. Aqui é o Mateus Campos Barulhos SB. É isso aí. Sessão de quadros com o parceiro Saulo Suécio. Daqui a pouco, hein? Já, já, mas vamos colocar bastante ponto pra ler. Se inscreva no canal. Ative a notificação e compartilhem. O hashtag, use máscara. Não juntos podemos mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.